A nossa seleção é composta por nove atletas, a partir da categoria de 52 quilos até a última categoria, que é mais de 91 super pesado. Na categoria de 52 quilos temos o Julião Neto. Julião Neto é um grande atleta, com muita experiência internacional, foi vice-campeão mundial militar do ano passado nos Estados Unidos. Nos 69 quilos temos o Mike Carvalho, também atleta olímpico, que esteve na última olimpíada, que era pela frente adversários jurídicos, como o francês, com a China, que é atual campeão mundial militar. Nos 75 quilos temos o Pedro Lima, atleta fortíssimo, que foi campeão pano americano no 2007, é atual campeão mundial militar. Nos 91 quilos, no pesado, temos o Rafael Lima, atual campeão mundial militar. Nos mais de 91 quilos, super pesado, temos o Danço de Oliveira, é um atleta muito determinado, está muito motivado para conquistar essa medalha para o nosso país. A CIDADE NO BRASIL